Sou pastor evangélico a 45 quilos. As pessoas acham que pastor já nasce pastor, que pastor nasce anjo, que só não vou por causa do peso. Não, eu já tive minha vida lá fora, já usei coisas perigosas, sim, bala de cosme da minha hora todo ano. Olha a consequência, sofri bullying, sempre, porque eu sempre fui evangélico, gordo, pobre, canhoto e daltônico. As pessoas falam que pastor é ladrão, que todo pastor é rico. Você acha que se eu fosse rico, eu estava vendendo o dia que tinha até hoje? Eu ando com o meu carro, parece um lego, vai soltando peça quando eu ando, parece o carro dos flintos, fica os pezinhos para fora. Mas não tem problema, eu nasci para cuidar de gente, rapaz. Eu dou minha vida pelas ovelhas, porque alguém deu a vida por mim e por você. Sou seu pastor, não sou seu babá. Meu nome é pastorzão, essa é minha vida. A igreja não é um clube, meu Deus do céu! Querido, se eu não te atendi, é porque eu estou ocupado. Gente, vou ter que gravar tudo de novo, vou ter que gravar tudo de novo. Na hora de pedir oração, a hora de eu ter um carro, na hora de pedir carona, todo mundo pede. Mas o dia que meu carro quebra, não tem um crente, não tem um. Quando eu tinha picado, até mudança eu fazia, gente!